Fala aí nação, beleza? Mais um jogo clássico e o clássico mais morto provavelmente desse ano Não tem ninguém lá fora, não tem ninguém aqui dentro, nem da torcida do Botafogo, mas isso não é novidade E a nossa também não, o ingresso tava R$ 150,75 a meia, mas a taxa do site que vendia R$ 82,50 E não tá vendendo ingresso de fora, não tá vendendo ingresso na hora Então realmente não vai ter ninguém, visto que a gente pagou ingresso caro na quinta-feira Tem mais três jogos na ilha esse mês que a nossa diretoria vai dar facada no dinheiro E tem o jogo de Minas que provavelmente vai estar R$ 240,00 Então ninguém tá tendo dinheiro, não dá pra desmerecer quem não veio, porque tá foda O futebol brasileiro, pelo menos aqui do Rio, tá totalmente fora da realidade do que a galera recebe Mas vambora, os poucos que vieram aqui, a gente vai torcer pra gente ver uma vitória hoje Que o Flamengo não pode dar mole, não só por ser clássico, mas pela tabela também E eu vou mostrar esse jogo pra vocês que torcer pra em campo ser emocionante, porque na arquibancada não vai ser E vai a volta da caixa de som aqui na frente da torcida Acho que vai ser o jogo inteiro essa merda Faltam 20 minutos pro jogo, esse som fica insuportável na nossa cara No jogo Série D deve ter mais gente que você que tá tendo aqui hoje Tá lindico O jogo pra botar ingresso é R$ 10,00, vixe É, a gente vai plantar e vai apoiar a gente Frisando, tá, que quem deles comprou ingresso contra a gente na Copa do Brasil lá pro Maracanã Hoje tinha entrada de graça E o sócio-sesor deles podia trazer mais duas pessoas com a camisa do Botafogo E as pessoas também entravam de graça Então assim, nem assim veio ninguém Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É meu maior prazer Telo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Vá pra cima dele, meu amor 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 Dá-lhe, 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 ó Dá-lhe, 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 ó Dá-lhe, meu amor Intervalo, tem poucos nossos, mas a gente tá cantando mais que eles A ponto do cara da televisão ali, ó Teve que virar o microfone pra lá Porque o nosso som tá ravafando do som dos caras Então assim, ridículo, né? VAMO! 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 Ohhhh! Ohhhh! Vai! Vai tomar no cu! Porra! Isso aí, Flamengo! Um time que não consegue meter gol, porra! Esse fim de jogo, a gente tá aqui esperando liberarem a gente, já foi quase saído do torcedor do Botafogo e a gente tá aqui ainda. Você que veio ao jogo e saiu Antes do jogo terminar Vai pra puta que pariu Tá bom? Porque não é Flamengo não é pra desistir não Tá? Mas os poucos que ficaram aqui Pelo menos cantaram Agora quem vai embora antes Era melhor não ter vindo Próximo jogo Chapecó depois Ilha Eu não vou pra Chapecó, mas na Ilha a gente tá lá E o pensamento é só no G27 Que eu não sei como com um time que não sabe fazer gol Mas que é o melhor até lá Então é isso Saudações do Bruno Negros